Bom dia! Bom dia, estamos aqui para contar e mostrar um pouco da nossa dança, nossa cultura, nossa vida. A cultura hip-hop nos trouxe até aqui, nos fortaleceu e nos transformou. Mas, afinal, o que é a cultura hip-hop? Resumidamente, é uma cultura contemporânea, jovem, urbana, que nasceu nos guetos de Nova York no início da década de 70. Nesta cultura, existem diferentes pioneiros e muitas pessoas contribuíram e contribuem até hoje. Mas, nesse momento, nós vamos citar três deles. Segundo o Shang, os três reis, a trindade da cultura hip-hop. O primeiro deles, DJ Courer, imigrante jamaicano, foi para Nova York e levou a tradição dos Tusters, poderíamos dizer que esse seria o início dos MCs. E também as Block Pires, peças de carteirões. DJ Grandmaster Flash, imigrante de Barbados do Caribe, foi para Nova York também muito jovem. Em Nova York, revolucionou e criou novas técnicas de remixagem, inovando e perpetuando técnicas que existem e são utilizadas pelos DJs até os dias de hoje. África Bandata. Nascido no Bronx, em Nova York, membro da gangue Black Spades, criou a organização Zulu Nation, a principal organização de hip-hop até hoje em dia. África Bandata, com a Zulu Nation, lutava contra a violência e contribuiu para a organização da cultura hip-hop em quatro elementos. O grafite, o MC, o DJ, o Breaking. Estes quatro elementos podem ser traduzidos como formas de expressão artística. Assim temos as artes plásticas, a poesia, a música e a dança. África Bandata, juntamente com seus amigos na Zulu Nation, também revolucionou, criando um quinto elemento. O quinto elemento é chamado de conhecimento. Com esse elemento, os membros da Zulu Nation organizavam encontros e falavam sobre política, saúde, história, silêncio e outros temas diversos. Eles utilizavam os elementos artísticos da cultura hip-hop para falar sobre outras coisas que a sociedade vivia naquele momento. Poderíamos dizer que isso seria o que nós chamamos hoje de arte de educação ou educação através da arte. E por falar em história, em estudo, vamos conhecer um pouco mais de cada um desses elementos. Suas características e a sua essência. Com vocês, nosso grafiteiro, Michael M. Kabuki. Com a finalização dessa tela do Michael, com vocês, George MC. Vou fazendo a minha rima na improvisação, satisfação, biblioteca, vamos lá, meu irmão, informação, é assim que tem que ser, com muito prazer, com atitude representar, faz prazer, tudo que quiser, como basquiar, também vou pintar, fazer a minha rima devagar em qualquer lugar, com uma poesia lírica, que eu vou aqui mandar, tá gravando, filma, pode crer, coloca na internet pra todo mundo ver, é assim que tem que ser, sangue bom, evolução, fazendo a diversão, então, a DJ toca, remixa, preste atenção que ele vai começar, começa a preparar, coloca as bolacha, porque agora, DJ chega pra somar, ma, 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 mo, 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 mo. O que você sabe? Fim de escola. . . . . . . . Oh, man! Ah, look at that girl, man! E para vocês ver um pouquinho do grafite, do MC e o DJ, faltou a dança. O break dance e street dance, dança de rua. São vários nomes que percorreram o nosso tempo, a nossa história. Mas o termo mais utilizado hoje é urban dance ou danças urbanas. Um termo guarda-chuva, que engloba diferentes estilos de se dançar. Alguns desses estilos nasceram com a cultura hip-hop, outros deles nasceram antes da cultura hip-hop e outros após o nascimento da cultura hip-hop. Com vocês, Locking. O Locking surgiu no início da década de 70, finalzinho dos anos 60, ao som do original punk music. James Brown e vários outros cantores dessa época. Up Rock, ou Rocking. Nasce em Nova York, no início dos anos 70, com influência da dança rustle e também da salsa. Breaking. O estilo que nasceu juntamente com a cultura hip-hop. B-boy para os garotos que dançam breaking. Big girl para as garotas que dançam breaking. Popping. Ou melhor, Funk Styles. São vários estilos que nasceram em Los Angeles, na Bahia, envolvendo o popping, bugaloo, touching, waving e muitos outros. Também, predominantemente, dançado na música funk, mas atualmente dançado em vários outros estilos de música. Hip-hop dance. Nasce em Nova York, na década de 80. A música fica um pouco mais lenta, surge a era do ouro na música rap e muda-se, mudou a música, muda a forma de se dançar. House dance. Também nos anos 80, só que agora em Chicago. Uma música um pouco mais eletrônica, que tem influências no hip-hop dance, da nossa capoeira, do sapateado americano e outras formas de expressão daquela época. Clown. Clown. Novamente em Los Angeles. Início dos anos 90. Transformando-se para uma nova dança com uma grande estruturação chamada Crump Dance. Clown. 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 analisando como eles criam sua movimentação, o que os inspira, o que os motiva para a construção de elementos e de movimentações diferenciadas. Além da performance, analisamos também a performatividade. Não só do dançarino, mas do DJ, do MC, do grafiteiro. Como ele se movimenta sem música? Qual a sua ginga corporal, quais os seus trejeitos, suas formas de expressão, que também estão ligados à dança. Após isso, unindo os dois conceitos de performance e performatividade, fomos para a cypher. Em uma cypher, uma roda ou um círculo, uma movimentação, um ambiente que nasce com influência africana ou totalmente ligado à cultura africana. Nesse ambiente, há uma grande troca de energia. Uma grande interação entre quem está no centro da roda e quem assiste. Não há diferenciação. Todos são iguais nesse espaço. Todos participam, proporcionando um momento de grande improvisação e de autossuperação. A todo momento, há algo novo. Há alguma experiência nova nesse ambiente da cypher. Saindo da cypher, fomos para um outro espaço. Nosso conhecido palco italiano. Um ambiente diferente. Existe um artista e existe uma plateia. Dividindo e diferenciando essas duas pessoas. O artista urbano, num palco italiano, precisa de um outro tipo de dinâmica espacial. Não é mais uma movimentação concêntrica num círculo. Ele precisa explorar o ambiente do palco de uma outra forma. E para quem assiste, também é uma nova experiência. É apenas uma visão frontal e única. Não como na cypher, que tem um círculo, uma arena que você pode assistir e participar de vários lugares. Assim, nesta pesquisa, visando melhorar, aperfeiçoar a preparação corporal para esse dançarino urbano, em sua cypher e também em seu palco italiano, nós começamos a pesquisar as técnicas da educação somática. Em especial, a ideoquinesis. Um campo muito novo para essa pesquisadora. Para compreender e entender esse cenário, precisei ouvir muito. Ouvir novamente. Continuar ouvindo. Ouvir mais um pouco. Para depois desse primeiro momento, ter questionamentos, perguntas, dúvidas e começar a perguntar para iniciar uma nova fase. Um momento em que era necessário eu respeitar as imagens que essa técnica me trazia e iniciar um processo de sentir. Buscar uma escuta não apenas com o nosso ouvido. Uma escuta com o corpo inteiro. Perceber de uma outra forma.